O Senhor é Deus, abençoe a porta da cotidinha O Senhor é Deus, abençoe a porta da cotidinha Ele é a proposta, a proposta do desafio Ele diz, eu vou mostrar para vocês que só o Senhor é Deus O Senhor é Deus, abençoe a porta dos céus E quem mora ao demorar Ele é a porta dos céus, abençoe a porta Mas o filho da tua é, tenta com o amor E que o Senhor é Deus, abençoe a porta dos céus Atece o teu altar, irmão Atece o teu altar, irmão Atece o meu amor, que o Senhor é Deus, abençoe a porta E o filho do Santo Deus, abençoe a porta dos céus Atece a tua força, abençoe a porta dos céus E queima, e queima, e queima, e queima a tua vida Adore a Ele, adore a Ele, que o Senhor é Deus, abençoe a tua vida Atece o teu amor, que o Senhor é Deus, abençoe a tua vida Atece o teu amor, que o Senhor é Deus, abençoe a tua vida Atece o teu amor, que o Senhor é Deus, abençoe a tua vida Atece o teu amor, que o Senhor é Deus, abençoe a tua vida